Música Está começando o Antenados na Geral ao vivo pra todo o Brasil na tela da Boas Novas Bom ter essa companhia querido e a sua audiência no programa de hoje E também você pode assistir o Antenados de qualquer lugar do mundo pela internet Acesse www.boasnovas.tv e pode também baixar o aplicativo da rede Boas Novas Pro seu celular e pro seu tablet Hoje o assunto vai ser muito interessante principalmente pra você pastor e líder de igreja Nós vamos falar um pouco sobre os ministérios ou departamentos de uma igreja Alguns chamam de ministério, outros é departamento Ou seja, departamento de criança, que é ministério com criança Departamento de adultos, de jovens, terceira idade, com esporte, com comunicação De evangelismo, de música e por aí vai Você desempenha, você organiza as igrejas dessas maneiras? É obrigatório ter todos esses tipos de ministério? Porque onde você vai? Eu sou da Assembleia de Deus Toda igreja da Assembleia de Deus tem departamento com crianças Tem com jovens, tem com adolescentes, tem com adultos, tem com casais, tem com terceira idade Isso é necessário pra uma igreja Às vezes muita frente de trabalho, muito departamento, muita missão Às vezes você faz muito mal e ao invés de fazer poucas coisas bem feitas Vamos falar um pouco sobre essa maneira de, vamos dizer assim, seccionar a igreja E organizar os trabalhos e as frentes de trabalho de uma igreja O que é bom, o que é ruim, o que a igreja tem que repensar Pra falar um pouco sobre isso, eu recebo ele que é pastor da Primeira Igreja Batista Do Camorim, aqui no Rio de Janeiro, pastor Daniel França Pastor, bem-vindo ao Antenatos Obrigado, André, alegria estar aqui com você Você tá falando tão bem, rapaz, que eu tava aqui te ouvindo Dá pra eu debater hoje Eu vi que o pastor tava sentado na minha cadeira A gente vai trocar hoje Eu tava falando tão bem Eu falei, aqui dá choque essa cadeira Tomara que ele não me chama pra não atrapalhar aí, né? Mas, rapaz, é bem interessante, né? Eu fico feliz que esse tema tenha sido trazido Tem que repensar a estrutura É legal, porque assim, a gente pensa na igreja como algo pronto, né? E a gente vê que a igreja é viva Ela vai caminhando E à medida que as necessidades vão surgindo A gente vai agora respondendo e preparando pessoas, né? E é Deus quem vai estar fazendo isso Eu tive o privilégio de começar uma igreja do zero Não eu, né? Mas de apoiar um pastor que começou uma igreja do zero E a primeira coisa que ele falou foi o seguinte Eu não vou criar ministérios Sem que tenha pessoas, tanto pra atuar como líder Como pessoas pra participar À medida que forem chegando Então, nós começamos com dois cultos E à medida que foi aparecendo a necessidade Começou com culto pela manhã, porque era só à noite E depois, aí, à medida que as coisas foram acontecendo Então, o Ministério de Jovem, porque tinha muitos jovens Depois o Ministério de Crianças, porque foram chegando Os jovens traziam seus pais E alguns pais tinham filhos pequenos Então, houve a necessidade de se fazer um trabalho com criança Inicialmente E à medida que foram chegando mulheres, adultos Aí, depois foram chegando homens maduros, divorciados Então, o Ministério de Jovens Maduros Ou o que eles chamam de Jovem 2, né? Enfim, então eu vejo assim Só tem mais É, é Há uma... Havendo a necessidade, eu acho que você tem que suprir aquilo ali Agora, você montar o Ministério como se fosse uma empresa Que você vai montando assim, olha Tem essa parte, essa, essa e essa E você não tem pessoas Você não tem ninguém pra estar atuando ali É, eu acho um tanto desnecessário O Ministério é válido Senão o pastor, ele não vai conseguir levar adiante o trabalho Ele vai morrer, né? Ele consegue manter o Ministério dele saudável Mas a casa dele, a saúde dele, né? Então, dividido em Ministério, ele vai ter pessoas, obreiros ali Trabalhando com ele É saudável Agora, tem que ter um consenso aí, né? Tá certo, pastor, bem-vindo até nós Também recebo ele, que é pastor da Igreja Comunidade da Cruz Ele é teólogo e músico Del Cordeiro, querido Bem-vindo até nós, em geral André, é sempre um prazer estar aqui É muito bom poder falar sobre isso, né? Que a gente fala tão pouco sobre isso Por vezes os nossos temas são mais a teologia E a forma como a gente faz a leitura bíblica, né? Mas a eclesiologia também é uma temática importantíssima pra vida da igreja Eu acho que a gente tem muito pra contribuir Se a gente colocar isso em pauta Se a gente discutir sobre isso Isso pode trazer muito crescimento pra pastores que estão perdidos Eu me lembro, quando saí do seminário Aprendi muito sobre teologia Mas não sabia muito sobre o governo de igreja Não sabia muito sobre como administrar a igreja A administração eclesiástica A administração eclesiástica Então, cara, eu sofri pra caramba Depois de sair, né? Tive que aprender isso na paulada, na pancada E aí você começa a perder gente preciosa Porque a igreja do fulano Que é conhecida no seu monte Tem um trabalho de criança, assim, top Que a tua não tem Aí você começa a tomar um certo cuidado com essas áreas Então, tem que tomar cuidado, como o pastor Daniel falou Pra você não particionar a igreja Porque você vê o que tá funcionando na igreja dos outros E você quer também atrair esse público pra você Mas muito mais pela demanda Daquilo que Deus tem enviado pra ali Pra você cuidar, pra você tomar conta Muito mais pela demanda André, eu acho até que o mais importante No meu caso Uma das coisas que foram mais importantes pra mim Pro Michel, que pastoreia comigo lá Foi aquele modelo de Jesus Cristo Na escritura Em atos dos apóstolos Sabe? Quando vocês se reunirem Um cante salmo Outros louvores Outros orem Outros falem sobre uma palavra E tal Então, a simplicidade A simplicidade É o modelo bíblico E eu acredito na simplicidade Forte Vai falar sobre isso Que de fato eu acho que é um assunto Que merece discussão Merece debate E a gente entender as estruturas da igreja Eu geralmente uma vez Um pastor conversou comigo sobre isso Falou, André, tem igrejas fortes Que fazem trabalho perto da nossa Muito forte nisso Falou, pastor O melhor sinal pra você saber O que você não deve fazer É o que a outra igreja perto da sua igreja faz bem Se ele faz bem Faz outra coisa Já que ele tá fazendo bem pra criança Faz uma coisa que ele não faz bem E aí você se complementa Não Às vezes eu prego pra pastores e líderes Quem sou eu pra falar Mas eu falo Hoje Deus vai tocar no coração de vocês E tá falando o seguinte O que vocês fazem Que vocês devem deixar de fazer Pra poder fazer aquilo que Deus quer que vocês façam Tem muita coisa que a gente faz Que Deus Deus nunca deu chamado Nunca botou no coração É porque a outra igreja fez Cresce Ou às vezes até a necessidade Será que Só porque existe necessidade Tem muitas crianças Que a gente tem que fazer um departamento Vamos fazer um culto pra criança Mas você deve investir Quando eu falo de departamento e missão Gente, é quando você investe tempo Dinheiro e pensamento naquilo A igreja Ela é conhecida por aquilo Poxa, aquela igreja tem um trabalho muito forte Com isso A gente vai falar um pouco sobre isso Também com ele Que é pastor Da igreja 25 de agosto Em Duque de Caxias O pastor Alexandro Duda Pastor, bem-vindo, Antenaz É, bem-vindo, André É um prazer estar aqui Com os pastores É que eu poderia debater esse assunto Tão importante Que em relação à igreja Como o nosso pastor da cruz Comunidade da cruz disse Tem muitos pastores que estão perdidos Quando eu comecei a pastorear Tinha culto todos os dias E era o dirigente mais dois E era culto da Maria Culto do José Culto do Francisco E eu acabei com todos os cultos E começamos a focar no ensinamento No aprendizado Até que fomos desenvolvendo E foi chegando-se aos ministérios Onde podemos fazer a igreja crescer Com a graça e sabedoria de Deus Pastor Alexandro, bem-vindo Ao Antenaz na Geral Olha, durante o programa Nós vamos colocar na sua tela Os contatos para você interagir Com o Antenaz na Geral Se você tiver alguma dúvida Também a fazer aos pastores Eu peço que Enquanto eles falam A gente coloca algum contato deles Ou é e-mail Ou é telefone Anote aí Pode fazer uma pergunta Para ele tirar uma dúvida Depois se você tiver, tá bom? Que às vezes é difícil Da produção dar-se a continuidade Se fala o app Respondendo todas as perguntas Enviadas por e-mail Deixa eu iniciar Esse nosso debate Começou talvez até De um pensamento meu E tudo No sentido seguinte Uma vez em Numa cidade Que eu não vou citar talvez o nome Questão de ética Nem o nome, né? Mas foi uma igreja batista Muito grande Trabalho forte Assim Muita gente mesmo Se não me engano São, sei lá Três a quatro mil membros É uma igreja muito grande Então Uma vez visitando E conhecendo uma das lideranças Eles foram mostrando As salas, né? E a estrutura da igreja Que tinham acabado De fazer uma igreja nova E tudo Em várias salas E tudo André Esse aqui é o departamento De jovens Departamento infantil Aqui a administração A gente tem um departamento Com esportes Também que a gente faz Questão de esportes Tem uma quadra aqui Atrás da igreja A gente trabalha Aqui é o de evangelismo Aqui é o de artes Aqui é o de dança Aqui é o de mídia Que trabalha rádio e televisão E assim Foi levando E era missão, missão Departamento, departamento Sério Tinha uns 35 departamentos A igreja Eu sinceramente Quando acabei essa conversa Com ele Eu falei assim Eu não sei se ele está Tirando onda Ou se ele está pedindo oração Porque alguém que Uma igreja local Que tem 35 Fora os cultos normais 35 frentes de trabalho Diferente Não é possível Que eles consigam Fazer isso bem Claro que uma ou outra Deva despontar Mas é impossível Creio eu Até com uma igreja Você ter 35 frentes De trabalho E fazer todas elas Com excelência Que talvez Deus espere Que nós façamos E aí eu entrei No pensamento Por que nós temos Essa ideia De, por exemplo Quando vai abrir Uma igreja nova Já meio que entra Se tem 3 crianças A gente já pega Um responsável Por crianças E coloca Se tem 3 Aí vem solteiros Divorciados A gente tem essa tendência De ver uma necessidade Aparente das pessoas E formar uma estrutura Da igreja Para atender essas pessoas Daqui a pouco A gente vê que O normal de uma igreja Tem umas 10 Pelo menos Umas 10 Frentes de trabalho É necessário isso? Até que ponto? Eu entendo, por exemplo Crianças Porque os ambientes São diferentes Tudo bem Mas qual é a importância E a necessidade De a gente fazer Tanto departamento Tanta missão Dentro da igreja Não engessa Um pouco o trabalho dela? Olha só, André Eu entendo o seguinte Aquilo que eu comecei a falar À medida que a necessidade Vai surgindo Você tem que responder A essa demanda Você tem que Fazer o que Com esse grupo Eu não vou mentir Para você Que eu já pensei E já tentei Montar um ministério Na expectativa Porque tinham 2, 3 Que não tinham Para onde ir Estava meio solto Vamos criar um trabalho Específico Na intenção De que aquilo fosse Cara, bombar E em contrapartida Algumas vezes Eu parei de resistir Aquilo que Deus Estava já querendo fazer Um monte de vezes E eu não aceitava Porque eu não achava Aquilo legal E hoje, por exemplo Eu tenho um motoculto Lá na minha igreja Que não é meu Eu abri o espaço Para um motoclube Para fazer um motoclube O membro da minha igreja Que faz parte desse motoclube Que é do Êxodo E ele direciona Eu falei Olha, então você organiza Porque eu não tenho tempo Para isso Então, toda a última Sexta-feira do mês Tem um motoculto lá Vêm vários motoclubes Eles são bem unidos nisso E agora Já a coisa de uns 2 meses Nós começamos um trabalho Com jiu-jitsu Que eu já fiz jiu-jitsu Eu acho legal e tudo Mas eu achava Aquilo desnecessário Então, esses 2 ministérios Estão muito bem organizados Tem o cara Que é faixa preta Que vengo E sabe quando Deus Vai proporcionando tudo Compramos um tatame Muito grande A preço muito legal E está tendo Um acréscimo de pessoas Pessoas participando Do culto Esses 2 ministérios Não tem nada a ver Com a igreja Diretamente São ministérios Independentes Mas que funcionam ali Contudo, aquilo Tem somado A igreja E tem dado Um apoio Nós temos hoje lá Também Um ministério infantil Muito bom Um trabalho maravilhoso Que está sendo feito Tem pessoas preparadas Para isso Temos um ministério De jovens Que também está indo Muito bem Bom, eu falei aqui Quer dizer, da igreja mesmo Nós temos 3 ministérios Acontecendo Os outros são periféricos Ali 5 ministérios Mas funciona bem Havendo necessidade De se montar Outro Nós vamos montar Eu não vou mentir Para você Que eu já pensei nisso Vamos fazer isso Para tentar atrair As pessoas Até como uma forma De evangelismo Hoje essa coisa De você ir para a rua Com um bumbo Subir num banco E começar a arrepender Que é chegada A hora É meio complicado Porque você tem problema Com a prefeitura Todo mundo já ouviu Falar de Jesus Às vezes ao invés De atrair Você afasta Então a gente tenta Trabalhar o evangelismo Através da própria vida Através da própria pessoa Por exemplo Eu fui muito resistente Ao trabalho da visão celular Mas que agora A gente está adotando Porque eu tive a experiência De começar uma célula E dentro dessa célula Eu batizei 30 pessoas Então assim Parece que Deus fez assim Cara, vou te provar Que o negócio é bom E você que não tem visão E aí eu falei Cara, eu experimentei Não foi ninguém que me falou Que uma única célula Pode gerar 30 vidas Então eu tive essa oportunidade Mas é isso que eu estou falando À medida que a necessidade Vai surgindo Eu acho que você vai se encaixando Tem igreja que há necessidade De ter mais ministérios Aí cada um Com seu cada um Vamos para o rápido break Depois nós voltamos Porque eu acho que é isso mesmo Às vezes quando a gente cria Muito departamento Ou ministério Engessa Por exemplo Você falou Anda, eu tenho jovens e crianças Se eu posso usar o departamento De crianças e de jovens Para fazer evangelismo Através deles Por que eu vou criar um? Porque quando você cria um Tudo que a igreja vai fazer De evangelismo Tem que Em vez de estar no jovem Tem que voltar para esse departamento Para ir Você acaba É que nem governo Vários ministérios Em vez de você Cortar algumas coisas Simplificar a burocracia A gente faz Mas estruturas Aumenta a burocracia Às vezes é para quê? É para segurar pessoas É para dizer que as pessoas Estão engajadas dentro da igreja É necessário tudo isso? Vamos para o rápido break Daqui a pouco a gente volta Não sai daí Mantenados Volta já já Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim